Yasmin, agora nós vamos testar a sua sensitividade. Tá bom, vamos. Responda rápido, do alinha ou desalinha? Leide. Alinha. Bia. Desalinha. Matheus. Nenhum dos dois. Alane. Desalinha. Nizam. Desalinha. Luiz Miranda. Alinha. Totalmente alinha. Eu tenho medo dela me rogar uma praga. Ah, Shé. Mas me diga uma coisa. Você confessou pra blogueirinha que desalinhou os chakras da casa. Mas parece que essa semana eles já se alinharam de novo, né? E aí? Topa tocar de novo pra desalinhar? Boa, Júlia. Agora. Eu quero ver o zaralho. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, desse lado não, meu amor. Você vai desalinhar o Tadeu. Não, cara. Olha o que eu fiz. O que é isso, rapaz? O que está acontecendo comigo? Que diabo é isso, gente? Ufa. Eu estava quase tonto aqui. Eu estava quase tonto aqui. Eu estava quase tonto aqui. Eu estava quase tonto aqui.